Me diz uma coisa, de onde que veio essa ideia do David Jones? Qual que foi a inspiração? A inspiração foi daquele filme da Disney do Pirato do Caribe. Pirato do Caribe mesmo? É, assim, eu sempre fui muito fã de pirata, desde moleque, sempre adorei, bagulho demais. Eu amo o mar, né? Rio de Janeiro, né? Eu amo o mar, barco, amo, 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 amo. E... Há muitos anos atrás. É... Porque o seu nome também é bem peculiar, né? Gustavo Sanchez. Ah, normal, vai. Pra mim é meio galã de novela mexicana, né? Sanchez. Aí, o... Há muitos anos atrás, tinha... Ainda existe, na verdade, esse jogo, é um MMO que chama Voyage Century, que era um jogo, um MMO de pirata, de grandes navegações, tinha um barco, não sei o quê. E aí já tinha saído dos filmes, né? E eu fiquei completamente apaixonado pelos filmes, e o David Jones é um dos meus personagens favoritos de tudo, assim. Eu amo esse personagem demais, o ator que faz ele é incrível, é uma parada louca. Amo o David Jones, acho um dos maiores vilões do cinema, adoro mesmo. Além de ser uma lenda... Ela é uma lenda antiga mesmo, né? Tipo, todas as coisas místicas que tem no Pirata do Caribe são baseadas em lendas que existem, né? Ah, é? Então, o David Jones tem a lenda do David Jones e tal. E aí, nesse jogo, eu fui botar... Ah, cara, foi um jogo de pirata, eu vou botar o nome do David Jones. Então, meu nome no jogo era David Jones 100. Porque só o David Jones não tinha, tem que ter todas as variações. Eu botei David Jones 100. Era o nome da... Da conta era David Jones. 100. Aí... David Jones 100. É, sei lá quanto tempo depois, eu fiz uma conta no YouTube. Pra assistir vídeo, né? E aí, a conta, eu coloquei o nome do David Jones, porque era o nome que eu tava usando ali, do e-mail, não sei o quê. E aí, eu botei o nome do David Jones, sabe? E... O nome da conta era esse. Aí, eu comecei a fazer os vídeos lá. E nos meus vídeos, que era tutorial de Photoshop, né? Você começou com vídeos de tutorial de Photoshop. Tutorial de Photoshop. Eu não falava o meu nome. Eu só falava o vídeo, ensinava e pronto. Eu nunca falava o meu nome. E aí... Não se apresentava, tipo... Não, eu sou fulano de tal. Não me apresentava. E aí, o povo começou a me chamar. Tipo, mandar mensagem pra mim e responder comentário. Me chamando David Jones porque era o nome que aparecia ali. Aí, ficou. Foi isso. Ah, e aí? E foi bom, porque na época, o que acontece? Eu não falava o meu nome específico porque eu trabalhava em grandes empresas, né? E eles não podiam saber que eu tava fazendo um negócio paralelo, entendeu? Ah, não? Não, inclusive, assim... A galera ali que trabalhava comigo, inclusive o meu chefe na época, ele sabia que eu fazia. A galera sabia, eu falava. Não tinha problema com isso. Mas ele chegou um dia pra mim e falou, cara, sei o que você faz aí, tudo bem, legal. Mas mantém só entre a gente. Porque se o RH escutar isso aí, vai achar meio chato, não sei o quê e tal. Então, sabe? Só, né? É isso aí. Mas o que você fazia na empresa? Ah, eu era na parte comercial de... Eu vendia, na verdade, eu cuidava da região de Ribeirão Preto, os postos de gasolina, porque era a empresa de petróleo, e eu vendia os lubrificantes de carro pra eles, né? E eu vendia para os postos, né? E os postos faziam a revenda lá, né? Era trabalho interno, eu trabalhava no Rio, né? E eu trabalhava ligando pra eles, né? Fazendo as vendas e tal. Era vendas, né? Mas não interferiria em nada também, né? O que você tava fazendo na internet, não... Então, o que... O que acontece? Todo mundo ali sabia que, conforme o meu negócio crescesse, a minha intenção era ficar naquilo lá. Então, era isso que pegava, entendeu? Entendi. Ah, e outra coisa. Quando você assina esses contratos de empresa, você entrega a sua vida pra eles, né? Então, assim, coisa de direitos de imagem, não sei o quê, tá na mão deles, sabe? Então, assim, né? Então, eu não falava mesmo. É, e... Não foi por causa disso que eu não falava. Eu só não falava, sabe? É, se fosse... Hoje em dia, por exemplo, se alguém digita seu nome real na internet, será que aparece a imagem sua associada? Cara, eu não sei. Nunca fiz esse trabalho. Porque, assim, eu não procuro coisa sobre mim, entendeu? Você não faz ego search? Não faço. Eu faço ego search no Twitter sempre. Quando eu vejo, eu tô curtindo umas coisas ou só lendo e tipo, ah, é? Hum... Aí, quando eu curto, porque a pessoa não marca a minha arroba, ela só escreve lá em white, né? Daí, eu já vi, gente, nossa, em white faz ego search no Twitter. Faço mesmo. Então, olha aí. A Lara faz também? Eu faço o contrário disso. Como é que é o contrário? O contrário disso é que, assim, eu... Todos os lugares que eu posso, eu bloqueio. É, por exemplo, no Instagram, só pra me marcar se me segue, se eu sigo, sabe? Eu não deixo ninguém me marcar. Ah, aham. No Twitter, eu vou lá naqueles filtros e eu tenho todos marcados. Então, assim, minhas notificações aparecem o mínimo. Acho que a única notificação que aparece pra mim, notificação no Twitter, porque eu desligo notificação em tudo. Não aparece pipoca nada aqui. É... O que deve ajudar bastante também na sua disciplina, né? Porque... Claro, sim. Pra quem trabalha com internet, é muito difícil não dispersar. Pois é. Porque você tem que postar nas redes, você tem que ir. Eu tiro tudo isso aí.